Oi gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Paula Varejão, a mais nova colunista de esporte do Carioquíssimo. É isso aí, toda segunda-feira eu vou estar aqui falando de Olimpíada, que já está chegando. O Rio de Janeiro vai receber esse maior evento do mundo de esportes a partir de agosto do ano que vem. E para poder me apresentar, eu achei melhor gravar um vídeo... Ih, estão buzinando... Não, eu estou aqui na minha casa, né? Tem alguém enlouquecido buzinando lá embaixo, isso está atrapalhando a minha concentração e apresentação aqui. Mas eu sou dessas, eu gosto mesmo de falar para a câmera. E não é à toa que desde que eu me formei, em 2009, ainda lá no Espírito Santo, eu sou de lá, eu sempre trabalhei na TV com esporte. Eu fui repórter e apresentadora do programa de esporte da filhada da Band, lá do Espírito Santo. Em 2011 eu vim para o Rio para ser apresentadora do esporte interativo. Em 2013 eu morei em Nova Iorque, fiz um curso de telejornalismo na New York Film Academy. Em 2014 eu trabalhei na Fox Sports e agora em 2015 eu estou curtindo a crise, como vários brasileiros. E estou com esse projeto bacana aqui no Carioquíssimo. Alguns de vocês talvez já me conheçam porque eu faço os vídeos da Carioquíssima TV. Eu mostro coisas legais, programas interessantes para fazer no Rio de Janeiro e a gente posta no YouTube do Carioquíssimo e também no site. E agora toda segunda-feira eu também vou estar aqui. Às vezes eu vou fazer vídeo, às vezes eu vou escrever, estou pensando ainda. Tem gente que tem blog que virou vlog, não é? De repente vira uma voluna, alguma coisa assim. Então é isso, eu vou falar de Olimpíada porque ela está chegando e mais de 300 mil estrangeiros devem vir para o Rio de Janeiro. Muitos empregos serão gerados, né? Só no comitê organizador dos jogos serão mais de 80 mil empregos fora os empregos indiretos, né? Em bares, restaurantes, hotéis. E aí fica aquela dúvida. E aí, será que a Olimpíada vai ser bom ou vai ser ruim para a cidade? Será que a gente vai ter um legado bacana? Bom, a Olimpíada já está custando mais de 38 bilhões para o Rio de Janeiro. Mas espera-se que a movimentação da economia em torno desse grande evento, com a vinda de turistas, com a divulgação da cidade do Rio de Janeiro internacionalmente, as obras também de mobilidade urbana, essa questão aí da despoluição da Baía de Guanabara, que é um dos assuntos mais críticos dessa questão da Olimpíada. Vai ter também a construção de vilas olímpicas, do complexo de Deodoro. Então, muita coisa vai ser construída, muito dinheiro vai ser gasto. Eu não sei que saldo vai ter no fim dessas contas, se vai ser positivo ou negativo. Bom, com a minha experiência na Copa do Mundo, graças a Deus, tive a oportunidade de cobrir a Copa do Mundo aqui no Rio de Janeiro e eu percebi, assim, uma satisfação imensa, absurda dos turistas. Todo mundo amou vir ao Rio. Eu me lembro que, na final, eu assisti junto com os alemães do QG da Alemanha, que eles fizeram num quiosque no Leme, e eles estavam, assim, maravilhados de poderem assistir o jogo de futebol com o pé na areia, tomando uma cervejinha ao ar livre, na praia. Então, realmente, eu acredito que isso tudo vai se repetir agora nas Olimpíadas, né? Eu acho que a galera vai gostar de vir. Por outro lado, dentro de campo, a gente achava que a seleção brasileira fosse mandar bem, e não foi nada disso que aconteceu, né? Então, eu não sei se eu pudesse apostar, eu diria que eu acho que as Olimpíadas vão ser um sucesso pra quem vier assistir, e não sei até que ponto que o Brasil vai conseguir atingir a meta de ficar em décimo lugar no quadro de medalhas, mas vamos torcer pra isso. Aqui na minha coluna eu quero mostrar alguns personagens olímpicos, né? Alguns atletas que estarão aqui, ou que estão batalhando pra estar aqui. Eu adoro boas histórias, né? Histórias de superação, que é o que a gente encontra bastante no esporte, né? Histórias de dedicação, enfim. Também quero falar dessas transformações que a cidade vai sofrer, né? Que o Rio de Janeiro vai precisar se estruturar pra receber as Olimpíadas. Então, eu quero falar da cidade também, e falar um pouco de tudo, né? Tudo que seja interessante pra quem vai estar aqui no Rio em 2016, ou pra quem vai estar prestando atenção no Rio em 2016, assistindo todas as competições. Por isso, o nome da coluna Todo Rio em 2016, toda segunda-feira aqui no site do Carioquíssimo, comigo, Paula Varejão. Prazer em conhecê-los, galera. Beijão!